Você acorda à noite com uma dor intensa na perna, a musculatura da panturrilha extremamente contraída e você não consegue relaxar porque isso independe da tua vontade. E o pior, dura alguns minutos. Pois é, você está tendo uma câimbra noturna e só quem já passou por isso sabe como é difícil. No outro dia você está cansado, desanimado, porque teve uma noite mal dormida. Imagina isso ocorrendo três vezes por semana. Ninguém merece, né? E se eu disser pra você que tendo um entendimento melhor dessas câimbras, você não precisa sofrer com isso. Muitos pacientes com problemas de má circulação fizeram o tratamento correto e acabaram resolvendo esse problema. Por isso que eu vim falar esse assunto aqui com você. Será que a tua câimbra é devido à má circulação ou será que é por outra causa? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e principalmente no final do vídeo eu falarei cinco atitudes importantes que você que está sofrendo com câimbras pode colocar aí no teu dia a dia e resolver isso, tá bom? Eu sou Alex Ornelli, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. E aqui nesse canal milhares de pessoas já foram ajudadas pra acabar com as suas dores e principalmente pra evitar os problemas relacionados à má circulação. E se você cuida da sua saúde, cuida da saúde da tua família, já aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de acionar o sininho da notificação e dessa forma toda semana quando tem conteúdo novo você é notificado, ok? Então vamos lá. O que são câimbras? Câimbras são contrações musculares involuntárias, intensas, altamente dolorosas, que podem durar desde segundo até minutos. E você pode até achar que isso não é muito comum, mas cerca de 40% das pessoas com mais de 50 anos sofrem com câimbras. Então, se você ainda não teve câimbra e está na casa dos 50 ou mais, provavelmente você vai sofrer com isso. Ou você conhece alguém que sofre com câimbras, então por isso que esse assunto é muito importante. Mas por que será que isso acontece? Existem muitas causas para câimbras. A gente vai falar as principais aqui, se detendo principalmente nas causas circulatórias. Então, vamos dividir primeiramente em dois grupos. A câimbra do atleta. O atleta, devido a uma exaustão muscular, ele acaba tendo câimbras. Há uma liberação de uma quantidade enorme de lactato ali naquele músculo, e esse lactato vai ser o responsável por ter dor naquele músculo e por ter câimbras. É muito comum você ver atletas de alta performance lá num jogo de futebol, no final, se teve prorrogação principalmente, está o atleta deitado lá, esticando a musculatura, né? Estendendo a musculatura porque ele teve uma câimbra. Por quê? Porque a exaustão é uma das causas. Mas o nosso objetivo no vídeo é falar principalmente dos não atletas e principalmente os problemas da circulação. Mas vamos começar com as causas gerais aí de câimbra. Primeira, desidratação. A ingesta de pouca água causa importante de câimbras. Doenças sistêmicas mal controladas, como diabetes, hipotireoidismo, doenças dos rins, como insuficiência renal, doenças do fígado, acirrose, isso podem ser causas da tua câimbra. Além disso, distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios do potássio, é isso que todo mundo sabe, né? Fala que comer banana melhora as câimbras, mas não é só isso. Distúrbio do magnésio, distúrbio do cálcio, deficiências de vitamina, principalmente as vitaminas do complexo B, mas também vitamina C, deficiência de vitamina E, deficiência de K2, que se liga com o cálcio, também pode ser uma causa de câimbra. Medicamentos que você pode estar usando, diuréticos, hidroclorotiazida, furosemida, espirulactona, medicamentos da pressão alta, como losartana, anglodipino, medicamentos para asma, aquelas bombinhas, sabe? Que fazem para asma. Às vezes você está usando muito essas bombinhas, pode ser que você esteja tendo câimbras. Mas eu quero que você entenda também que jamais você deve parar com os medicamentos por isso. Você deve conversar com o seu médico, dizendo que você está usando algum medicamento e que está tendo câimbra para ele avaliar isso. E existe uma infinidade de medicamentos, existem muitos medicamentos que podem estar relacionados com câimbras, até mesmo o anticoncepcional. Então sempre é importante você conversar sobre isso com o teu médico e sempre levar os medicamentos que você está tomando, porque às vezes é algum medicamento que pode ser ajustado para melhorar tudo isso. Sedentarismo. Sedentarismo é causa importante. Assim como os atletas que fazem até exaustão o exercício, os sedentários também podem ter câimbras. Então é uma importante causa que você tem que ficar alerta aí. Bom, das causas vasculares, a principal é a insuficiência venosa, que você manifesta através das varizes. Sabe aquelas veias dilatadas e tortuosas que você tem lá na perna? Pois é, essas varizes podem estar causando câimbras em você. E olha só, não precisa ter aquelas grandonas mesmo, não precisa ter a safena envolvida. Às vezes você pode ter aqueles vasinhos lá atrás do joelho, algumas varizes na face lateral da coxa e você pode estar tendo câimbras à noite. Inclusive, teve um estudo muito recente que mostrou, fez o tratamento de 242 pacientes que tinham varizes na face lateral da coxa e varizes atrás do joelho. Esses pacientes tinham essas varizes e também tinham câimbras noturnas. Eles trataram esses pacientes, até fizeram tratamento de varizes com espuma, e esses pacientes melhoraram muito. Dos 242, 224 pacientes melhoraram das câimbras após ter tratado essas varizes. Para você ver como às vezes você acha que é somente estética e essas varizes podem estar te tirando o sono, porque essas varizes na lateral da coxa, atrás do joelho, sim, muitas vezes elas são responsáveis aí pelas suas câimbras noturnas. É claro que nesse trabalho não foram apenas as câimbras que foram avaliadas, foram também avaliadas as síndromes das pernas inquietas. Se você fica girando para um lado à noite e não consegue dormir, fica girando as pernas, e eles também melhoraram a síndrome das pernas inquietas tratando essas varizes. Para você ver como é importante, às vezes você não está dando muita atenção porque você acha que tem poucas varizes, acha que é só estética e tem que ficar ligado nisso aí, porque é sim, varizes podem ser uma importante causa de câimbra em você. E será que a circulação arterial, será que também ela pode dar câimbra? Pode. Quem tem problemas de entupimento das artérias, o sangue também não chega adequadamente lá no músculo como deveria, e isso pode causar câimbra. Agora, tem que ficar um alerta aqui, porque esse não é o principal sintoma de quem tem entupimento das artérias. Quem tem entupimento das artérias tem cláudica intermitente. O que é isso? Ele vai caminhar e acaba caminhando 10, 20, 30, 50 metros às vezes, e tem que parar de tanta dor na panturrilha. Isso significa que pode ter uma artéria entupida, você pode estar tendo realmente uma trombose crônica aí na tua perna que obriga você a parar. Vai caminhando, dói, dói, dói a panturrilha, você é obrigado a parar. Isso é diferente de câimbra, porque a câimbra tem a contração que fica o músculo contraído. Na cláudica intermitente, não. Você parou, o músculo relaxou, e você fica com aquela dor até aliviar a dor, e você conseguir começar a caminhar novamente. Agora, não é uma câimbra, mas é tão ou mais importante do que a câimbra. Se você está sentindo essa dor de tipo cláudica, você precisa procurar um médico imediatamente para verificar o que está acontecendo. Então, você viu que são muitas causas de câimbras, e problemas de má circulação são, sim, causas que precisam ser avaliadas toda vez que você está sentindo essas câimbras. Mas e você que tem câimbras? O que você deve fazer? E aqui eu vou falar cinco atitudes que você deve tomar a partir de agora. Primeiro, fazer uma avaliação médica. O médico vai conversar com você e vai examinar você. Só com isso, a chance dele descobrir a causa das suas câimbras, ela já é muito grande. Segundo, fazer um exame de sangue completo. Como é que está a questão do diabetes? Como é que está funcionando a tua tireoide, rins, fígado? Enfim, ver como está funcionando o teu corpo como um todo. Dosar vitaminas, porque a gente viu que algumas vitaminas de deficiência podem causar câimbra. Dosar eletrólitos como cálcio, magnésio, potássio, sódio. Esses eletrólitos podem estar desregulados e podem estar causando câimbras. E você? Terceiro, ingerir bastante água. A gente sempre fala nisso, a gente sempre está comentando nos vídeos. E quanto você deve tomar de água? Mais ou menos um litro a cada 25 a 30 quilos de massa corporal. Então, se você tem aí 60 quilos, você tem que tomar em média 2 litros. Se você tem 80 quilos, 2,5 a 3 litros de água. Isso é importante. Só fazendo isso, talvez já comece a resolver tuas câimbras. Quarta atitude, alongamentos. Você precisa alongar a musculatura da perna, musculatura dos pés. Tem que fazer alongamento. O ideal é que seja duas vezes ao dia, mas no mínimo. Antes de deitar, você tem que dar uma alongada importante na panturrilha. No futuro, eu vou falar um vídeo ensinando esses alongamentos para você. Quinta atitude, muito importante. A gente sempre está comentando atividade física regular, com fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, principalmente a musculatura da panturrilha. Então, com essas cinco atitudes, você já consegue descobrir a causa das tuas câimbras e fazer o tratamento adequado. Você viu que realmente é muita coisa. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você. Então, eu quero pedir para você, aproveita e já encaminhe esse vídeo no grupo da família. Se tiver pessoas com mais de 50 anos, com certeza vai ter alguém ali com câimbra e você vai estar ajudando essa pessoa. Além disso, se você ficou com dúvida, quer saber algo mais, deixe nos comentários que a gente prepara a resposta para você. E se você, se esse tema é importante para você e você quer melhorar a sua circulação, vou deixar ainda um vídeo de alongamento para você melhorar a circulação, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho